Companheiros de RC, eu já terminei de montar os pneus e o servo E aí, depois que eu terminei de montar, o que eu percebi aqui? Vou mostrar um detalhe aqui pra vocês Eu vou girar aqui as rodas e olha aí como é que tá Estão girando do lado contrário Como que... o que que tá mais aqui? Eu descobri por que que servem esses tantos pinos aqui Se eu observar, eles vão girar no sentido contrário aqui Tá vendo? Então basta eu botar esse aqui pra cá ou esse botar esse pra cá Vou trocar esse pra cá E aí vai resolver o problema Vamos tirar aqui Tem duas travas Esse eixo cardan Tirando aqui Colocando aqui Tem que resolver O problema Vamos tirar esseilar E esse barrafuso aqui pra gente ver se tá alinhadinho Vamos tirar esse barfuso aqui pra gente ver se ele tá alinhado não ficou alinhadinho, vamos ter que voltar aqui, mas vamos ver se funcionou agora está girando para o mesmo lado, está vendo? agora é só regular aqui o parafuso para ele ficar mais alinhadinho agora vai dar certo, porque até entrou até mais, agora ficou alinhado os dois buracos aqui, ficou alinhadinho agora e vamos parafusar e pronto os dois para o mesmo lado agora beleza? se alguém mais tiver com esse problema aí, agora você já sabe que é bem simples por isso que tem essas várias opções aqui de configuração, bem legal muito bom esse chassis aqui, curti demais recomendo aí para todo mundo tudo em metal, duas marchas é bem feito, bem acabado, curti demais, muito mesmo os eixos também, ficou muito bom valeu aí pessoal, só para mostrar, fiz esse vídeo aí só para mostrar aí para vocês como é que ficou, ok, por baixo valeu o que ficouwell